Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes, fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, dança e até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Fazendo o som Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Fazendo o som Pedrinha Moraes Fazendo o som Deixe o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança e até se cansa A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Quais quebram? Quais quebram? Pedrinha Moraes fazendo som Quais quebram? 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 Eu vou te levar para dançar o bó Me levanta a poeira, a zamponeira, roxa o nó Eu vou te levar para dançar o bó Me levanta a poeira, a zamponeira, roxa o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, a zamponeira, roxa o nó E hoje vou dar virote, vou namorar E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro na reboadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Joga pro barqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virose, viu? A boneca tá mel, viu? Ei, pronto, preparado e querendo é o remezinho diferente Ô, raquete testado É virose, viu? É virose